Música Minha vida eu entreguei Um amanhã eu já ganhei Hoje eu tenho a paz do meu Senhor Sinto o céu dentro de mim E quando o mal diz que é o fim As minhas lágrimas entrego Entrego a quem tudo sabe Antes mesmo que eu pense ou fale Ele já orquestrou uma saída E quando eu vejo uma porta aberta É o caminho que me alegra É assim que Ele aumenta a minha fé Os que estão com Jesus São renovados com amor Aceitam a aprovação São glorificados na dor E correm sem se cansarem Conseguem ir mais além Porque já são vencedores Aleluia, amém Sinto o céu dentro de mim E quando o mal diz que é o fim As minhas lágrimas Entrego Entrego a quem tudo sabe Antes mesmo que eu pense ou fale Ele já orquestrou uma saída E quando eu vejo uma porta aberta É o caminho que me alegra É assim que Ele aumenta a minha fé Os que estão com Jesus São renovados com amor Aceitam a aprovação São glorificados na dor E correm sem se cansarem Conseguem ir mais além Porque já são vencedores Aleluia, amém Os que estão com Jesus São renovados com amor Aceitam a aprovação São glorificados na dor E correm sem se cansarem Conseguem ir mais além Porque já são vencedores Aleluia, amém Aleluia, amém Senhor Hum